Ou seja, não basta você conhecer a situação. Conhecer a situação seria a mesma coisa que o médico mandar um paciente para o laboratório fazer os exames e apenas entregar para o próprio paciente o resultado do exame laboratorial. O paciente não vai ter nada o que fazer com aquilo. O médico, dominando aquelas informações, é que vai poder fazer um diagnóstico e receitar o melhor tratamento, que muitas vezes pode não ser aquele que o paciente gostaria. E no caso do político é a mesma coisa. Ele, na condição de líder de um processo de transformação em favor da população ou da comunidade, precisa assumir esse papel de líder. Aí é que muitos fogem desse compromisso. Tem medo de encarar esses desafios com medo de criar uma imagem de impopularidade. Ou seja, o resultado do marketing político, me parece, da aplicada política, é política. Ou seja, a boa política. Mas é isso que ele produz? Ou seja, os políticos, uma boa parte deles pelo menos, quando buscam o recurso do marketing ou mesmo quando reduzidos as ferramentas de comunicação, eles estão buscando indicadores para produzir a boa política ou estão buscando sinais para construir a sua imagem? Eu acho que nós temos um outro problema em relação a isso, que é a estrutura partidária que nós temos no país. No atual modelo, a política está partidarizada e ela não atua tanto no campo da ideologia. Mas isso não é bom? O problema é que isso vira balcão de negócios. Nós temos agora nessas eleições uma demonstração mais do que clara em relação às alianças que são formadas, que não tem, na verdade, nenhum tipo de alinhamento ideológico. São alianças por conveniência, por trocas de gentilezas, por negócios claramente estabelecidos, compra de espaços, segundos que serão utilizados em rádio e televisão. Inclusive, pequenas legendas são criadas para serem vendidas a pretendentes a concorrer a esses cargos que não conseguem lugar em outros partidos, compram o espaço nesses partidos para poderem concorrer. Não me parece que esse seja o modelo mais apropriado. Aí nós temos um furo um pouco mais embaixo que seria uma necessidade de transformação, de mudança no nosso modelo política eleitoral. Uma reforma política eleitoral. Que eu não acredito que possa ser feita pelos atuais componentes do nosso parlamento. Uma reforma política, vocês acham que incidiria sobre a atividade do marketing político? Ou seja, modificaria, exigiria modificações no marketing? Ou ele... Eu não sei se chegaria a esse resultado, mas eu tenho muito medo de uma reforma política sendo feita em função de algumas afirmações que nem sempre a gente constata empiricamente. Eu acho que o número de partidos que nós temos, que volta e meia parece que é excessivo, né? 40 partidos tem registro. Mas quantos elegeram bancada? 21 partidos. Desses 21 partidos, quantos são os partidos relevantes? Ou seja, os partidos que realmente estão jogando o jogo e que é possível o vetor player e que é possível a obstrução? Nós temos de 7 a 9 partidos. 7 a 9 partidos que realmente estão jogando o jogo é o que se encontra em outras democracias, até mesmo parlamentaristas, da Europa. E que tem larga tradição, tanto do ponto de vista de democracia como do ponto de vista partidário. Então, tem um certo mito sobre esse excesso de partidos, ou mesmo que pequenas legendas servem para fazer apenas uso e troca de balcão. Eu acho que todos eles, no nosso sistema partidário, têm ideologia sim, ideologia enquanto concepção de mundo, e eles apresentam essa concepção de mundo, e que estão alinhados, centro, direita, esquerda, não vejo que esteja nessa miscelânea. Só que nós estamos num momento eleitoral onde estão se alinhando, estão se juntando para fazer frente a um momento específico. E, claro, que eventualmente a gente pode achar que sejam alinhamentos esdrúxulos, mas são alinhamentos necessários para enfrentar esse momento. E que muitas vezes busca esses segundos a mais na televisão, que às vezes até pode ser algo ilusório, porque se tu tem 3 minutos de televisão com mau uso desse tempo, ele é um tiro no pé, né? Preferível ter 2 minutos bem aproveitado do que 3 minutos e ele ser mal aproveitado. E hegemonias exageradas podem ser mais autoritárias do que negociações. Existem dois dilemas com relação à atuação dos partidos no Brasil que me parecem muito claros. O primeiro é com relação ao número de partidos e o tamanho deles. Quer dizer, é democrático restringir o surgimento de partidos? Me parece que não é muito. Por outro lado... As draconianas que impeçam que novos partidos venham a surgir, quando eles são expressão da sociedade. Por outro lado, me parece que restringir alguns acessos que pequenos partidos têm a atividade parlamentar seria um bom caminho, que já foi tentado algumas vezes, mas que foi taxado de antidemocrático. O Brasil já fez esse tipo de reforma e voltou atrás. E o segundo ponto me parece que ele não tem solução. Quer dizer, em quantos partidos brasileiros, num país que tem dimensões continentais, vão conseguir ter o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio em 27 unidades federativas? Me parece que esse é o maior desafio e que dificilmente vai ser superado. Dificilmente um partido no Rio Grande do Sul vai ter as mesmas ideias que o mesmo partido na Paraíba ou em Minas Gerais. É um país muito heterogêneo. Ok. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta falando sobre marketing político com o Paulo Rogério de Vicenzi Rodrigues, com a Maria Lúcia Moritz e com o Rodrigo Jacometti. Nós encerramos o último bloco conversando, nós falando sobre reforma política, ou seja, como que isso incidiria de alguma maneira, se é necessário, não é necessário, em que medida e que isso compromete ou não compromete a democracia no Brasil. Do ponto de vista do marketing, continuamos a conversar sobre reforma política. Eu acho que nós não temos consenso se devemos reformar e não temos, minimamente, quando se pensa que, bom, talvez uma reforma política seja positiva, o que vamos reformar? Então, são vários consensos que precisam ser construídos para se chegar a uma reforma política. O que é que vamos reformar nesse nosso sistema? Eu acho que se nós introduzirmos medidas incrementais, ou seja, pontualmente mexermos em alguma coisa do nosso sistema, acho que já vai ser de grande avanço e já vai ter resultados muito positivos para o nosso sistema, porque eu acho que qualquer medida que se faça de mexer impacta muito no sistema e no eleitorado. Então, acho que a gente tem que pensar muito quando vai se pensar numa reforma, ou se propor uma reforma, o que seria pautado para reformar. Nós temos vários projetos de reforma política tramitando há mais de 15 anos e que não se chega nunca a cabo porque esses consensos não se constroem, porque realmente é difícil chegar a um consenso do que reformar e o que vamos alterar no sistema, porque tudo impacta. A opinião que a gente tem sobre a política brasileira, às vezes, quando reproduz um pouco essa síndrome de vira-lata que foi identificada agora em alguns momentos quando se aplicou a Copa do Mundo no Brasil. A nossa democracia é tão ruim assim, ou seja, me parece que quando nós olhamos as democracias consolidadas no mundo, nós temos coisas muito avançadas, inclusive o sistema eleitoral, o sistema de votos brasileiro, etc., etc. Às vezes, em quando, este olhar negativo também não macula um pouco as nossas produções de política. Eu vou fazer uma provocação até, quer ver? Uma das coisas que mais se critica no sistema eleitoral brasileiro é o voto proporcional. Mas se a gente olhar com otimismo para o voto proporcional, por exemplo, a gente vai ver que com um voto o eleitor faz duas coisas sem perceber. Com um voto, o eleitor, no sistema brasileiro, ele define o tamanho da bancada de um partido na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, e ainda define a ordem, a sua ordem de preferências dentre os nomes que são apresentados por aquela lista. O problema, em primeiro lugar, eu acho que a reforma política não vai acontecer no Brasil. E não vai acontecer porque sempre que se discute reforma política no Congresso Nacional, cada partido tem seu interesse e vê uma reforma que vai lhe beneficiar. Mas, em segundo lugar, me parece que não é positivo, a professora inclusive falou um pouco sobre isso, mas uma democracia, ela prevê estabilidade de regras, principalmente as regras eleitorais. A gente tem uma democracia que tem pouco mais de 20 anos em funcionamento no Brasil, desde que a gente passou a votar para presidente. 25 anos estão completando. É, 25 anos. Me parece um pouco arriscado ficar promovendo mudanças. Uma outra questão que eu queria tocar é a questão do financiamento público. Se fala muito, vou fazer uma outra provocação aqui, se fala muito no financiamento público de campanha, que ele iria promover uma democratização do acesso, as candidaturas, enfim. Agora, vamos fazer uma simples exposição aqui. Disse que financiar publicamente as campanhas iria diminuir o compromisso que um candidato tem com os financiadores. Então, se faria campanhas mais baratas. Agora, se nós quatro aqui fôssemos disputar uma campanha e o Estado nos desse 100 mil reais cada um para fazer essa campanha, e nós fôssemos os únicos concorrentes, certamente um de nós, ou todos, iriam buscar a diferença no mercado. Então, a ideia de que o financiamento público pode acabar com o Caixa 2 nas campanhas, ela é uma ideia muito inocente. Porque se todos estão numa mesma igualdade de condições, eles vão buscar a diferença. Em segundo lugar, o financiamento público... Desculpe te interromper, e mesmo 100 mil para um pode ser satisfatório, para outro pode faltar, e para outro pode ser sobra. As condições de competição são diferentes. Vai sobrar desses 100 mil, vai sobrar. Mas vocês não acham que o financiamento privado, exclusivo, quase que exclusivamente privado, não produz uma distorção, ou seja, que inviabiliza, por exemplo, partidos não alinhados com, digamos, com o grande capital no país, não conseguirem disputar. Mas nós temos um sistema misto. Nós temos um sistema que é público e privado. Mas o financiamento... Público, na medida que nós temos acesso ao horário eleitoral gratuito, que é um avanço no sistema brasileiro, não se encontra em outros lugares, próprios Estados Unidos, como foi trazido, se paga caro pela compra do tempo na mídia. No Brasil, nós temos esse acesso gratuito. Isso é dinheiro público. O Estado financia na forma de imposto. É dinheiro público que está sendo colocado aí. O Estado financia o horário eleitoral gratuito, quando ele concede as ações de impostos. E ele tem o fundo partidário também. Ele tem o fundo partidário também que pode ser usado. E aí, no período específico de campanha, que se recorre a dinheiro privado, por isso que nós temos um sistema misto, talvez a gente, de novo, tenha medidas incrementais para que esse financiamento seja mais regrado, seja mais transparente, enfim, medidas para que ele melhore. Mas eu acho que exclusivamente público, nós não temos outros exemplos em outros países, exclusivamente público. Com relação a essa questão do financiamento, eu vejo dois aspectos que merecem uma reflexão. Primeiro, estou alinhado com essa ideia de que seria muita ingenuidade imaginarmos que o financiamento puramente público resolveria todos os problemas. No mundo de fantasia, talvez isso seja possível. Na realidade, isso não acontece. Por outro lado, nós temos que questionar até que ponto essa contestação ao aporte de recursos privados é algo condenável ou não. No mesmo momento em que aqui no Brasil praticamente se definiu, no Supremo, que o financiamento para as próximas eleições não vai permitir o recebimento de aportes privados, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu ser inconcebível que não pudesse haver a influência do capital nas eleições, porque as empresas, as organizações, as corporações também têm interesses que certas decisões sejam tomadas através da política. Então, seria inadmissível que a democracia cerceasse essa capacidade de pressão, obviamente, através do aporte de recursos. Óbvio, mas essa é uma situação inversa. Nesse momento, tanto aqui como nos Estados Unidos, o que determina as campanhas é um enorme aporte do capital, ao ponto de terem várias ações de questionamento nos próprios Estados Unidos. Ou seja, as vontades da média nem sempre aparecem. Essas grandes corporações, laboratórios, etc., indústria armamentista, bilhões de dólares investidos. Mas é melhor você saber quem está doando para quem e quanto se doa do que num financiamento público onde vai ser rechaçado, exclusivamente público, vai ser rechaçado, vai ser proibido, alguns vão receber e você não vai ficar sabendo.